É boa noite, mas enfim, é... Isso, isso. Eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu. Eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu. Eu soubeu, eu soubeu, eu soubeu. E nós estamos assim, praticamente, a carta da luz, desde lá, a próxima semana, nós teremos final de período, chegamos ao maior recesso, a partir de 2019. Mas nós conseguimos ainda voltar este encontro para falar sobre o tema psicologia e sobre o desafio do combate à água. Lembrando, há mais de 30 anos, que a gente se apresentou de uma maneira ainda desconhecida, misteriosa, uma série de preconceitos movimentares, quando era a chamada de câncer gay, por exemplo, no início da época de viver, lá no Céu de Rio. E nós estamos, portanto, 30 anos depois, ainda, com uma série de problemas, de dificuldades, do enfrentamento com a AIDS. nós vamos, então, chamar aqui a Céu de Música primeiro, a Jânia vai fazer a composição da mesa para falar sobre problemas e dificuldades que a gente, hoje, nós enfrentamos com a AIDS e a necessária garantia que os poderes públicos estejam à frente nessa luta contra a AIDS. Então, Jânia... Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a seja-dia, né? Eu sou Jânia Cadial, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui do CRP. E eu gostaria de falar alguma coisa sobre a Comissão bem rápido, né? lembrar primeiro que os direitos humanos e a ética são temas transversais, né? Não no campo específico e isolado que devem atravessar todas as práticas psicológicas em qualquer área de atuação do psicólogo. Isso está no nosso Código de Ética Profissional. É bem marcado. Falando alguma coisa sobre a Comissão, nesse ano Enão que marcou, que está marcando e que marcou, 50 anos do golpe, do golpe civil-militar de 1964. Muitos eventos estão acontecendo, né? Nesse dia, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, houve a entrega do relatório final da Comissão da Verdade de tantos outros eventos. Esse evento de hoje, quer dizer, o evento de Alugano, né? Eu tive a grata satisfação de, junto com a GOF, né? Em parceria, podermos pensar um evento que pudesse promover esse diálogo de vários temas importantes na psicologia e procurando envolver também todos os departamentos, todas as condições daquilo de CRM. e foi um evento, isso me deixa mais feliz ainda, como deve deixar todos os componentes da COF, que gerencia o evento, né? Foi passado pelo CRP e hoje nós estamos na oitava edição. Esse é o oitavo de Alugano. Para não perder tempo, né? Eu ia falar que eu mostro um novo que não abatiu. por que que nós com tantos temas importantes estamos marcando esse dia do TECOM especialmente este evento Psicologia e Seus Desafios do Copa de Águias? Porque, infelizmente, né? Segundo boletim epidemiológico de HIV do Ministério da Saúde 2012-2013, o Rio de Janeiro está entre os estados com as maiores taxas de detecção de casos de AIDS, ocupando o quarto lugar com o índice de 28,7 casos por 100 mil habitantes. a mortalidade, em termos de mortalidade da AIDS, o Rio ocupa o segundo lugar entre os estados, estando com mais óbitos, entre os sete estados com mais óbitos e acima da média nacional. a média do estado é de 9,1 casos por 100 mil habitantes. Além do crescimento da feminização da AIDS, a população jovem também representa uma forte tendência de aumento nas taxas de detecção de casos de AIDS. Porque, em geral, o Rio é o quinto estado com maior índice, apresentando taxa de detecção de 19,3 casos por 100 mil habitantes. Então, frente a isso, nós resolvemos marcar esse dia não a comemoração, mas uma marcação de uma luta que deve englobar a todos os psicólogos uma temática não só da psicologia, mas também da psicologia. Então, contando com a estimosa colaboração das debatedoras Sandra Lúcia Figueiras, que é psicóloga com pós-graduação de saúde pública, que atua na gerência do TST AIDS, na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, também no consultório de rua e na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E Edilene Bastos, psicóloga do grupo Pela Vida Rio de Janeiro, coordenadora do projeto MIX, da prevenção teste do HIV por fluido oral. Para mediar a mesa, meio só que debate, eu convoco aqui o Badiçam de France, cadê ele? que é conselheiro e é conselheiro da COF, Direitos Humanos, da Comissão de Saúde, então, ele é uma pessoa mais do que necessária para estar à frente dessa mesa. E convoco, convido, e convoco, vocês se convidam, para levar a pedra, para a pedra. Agora, vai ter uma coisa, esse microfone vai ter que ser usado como o único dos outros, teve um problema aí, está dando microfone, tá bom? Vamos com a prevenção de todos, obrigado. para a pedra. Boa tarde, pessoal. Muita satisfação que estou hoje aqui. Esse assunto é um assunto que eu já tenho muito prazer para o Conselho há algum tempo e é muito satisfatório para mim ver que o Conselho está abarcando essa campanha de dezembro vermelho que é tão importante no combate à OHV e à AIDS. A gente tem visto um aumento da feminização da AIDS e aqui também as questões dos jovens, o aumento dos jovens nesse contato com a AIDS. E o trabalho da psicologia é muito importante nesse sentido porque, além dele trabalhar primeiramente com os testes de ALV no aconselhamento psicológico, ele também é a pessoa que traz um acolhimento maior a essas pessoas que estão sabendo desse diagnóstico naquele momento. que a gente tem trazido isso, eu sou voluntário do mundo pela vida também, e a gente tem trabalhado muito essas questões com os psicólogos de lutar de se colocar nesse lugar tão importante na luta contra o combate ao OHV. E é de uma satisfação imensa ter a Sandra hoje aqui conosco e a Ediléia para estar falando sobre essa importância, para estar mostrando essa importância. Eu não quero me estender mais, eu acho que elas têm nem mais para contribuir e eu vou passar... Ediléia, eu fiz o Ediléia de Dada. Então, primeiro vai ser Ediléia da Astos a falar sobre o assunto. Boa noite, como sou da Astos a Ediléia. Sou voluntária do Grupo Pela Vida já há alguns anos, atuo também na psicologia no consultório com adultos e já venho fazendo algum trabalho dentro de aconselhamento para pessoas com HIV ou convivendo com HIV, que é um trabalho que a gente realizando pela vida chamado Reunião de Recepção, o qual o Alexandre também fez parte com a gente e é um bom tempo. E também atuo agora como coordenadora do projeto que é o projeto Mix de Prevenção de Testagem do Fluido Oral, uma tecnologia nova que chegou agora a partir de janeiro pelo Ministério da Saúde, o Departamento de DSTs e Hepatites Virais e a gente atua com essa testagem no campo. Então, a gente leva o teste no campo. Bom, a gente vai falar de várias coisas dentro do atendimento do psicólogo, porque uma coisa é coordenar um projeto de testagem, mas uma coisa é ser psicóloga e trabalhar atuando junto com as pessoas que têm HIV. Eu já faço esse trabalho com a intensa e estou atuando nessa área de HIV. Isso também já é um bom tempo, começando com a Sandra já desde o início, tanto a gente acaba sempre estando juntas, isso é muito bacana. a Sandra tem muito mais coisa para falar, por mais experiência que ela tem em aconselhamento e em tudo, mas eu vou dar uma introduçãozinha para a gente sobre aconselhamento, mas ela que vai falar sobre isso de fato. Eu vou falar um pouquinho também de apoio emocional que acho que acaba abrangendo tudo, tá? E depois a gente fica bem aberto para que vocês perguntem não só dentro do que a gente vai falar, se a gente vai falar um pouco da relação do psicólogo com a temática do ADLVS. Mas tem muitas outras coisas que vocês podem querer perguntar e a gente deixa bem à vontade para que vocês perguntem para a gente poder fazer uma discussão, porque acho que o encontro é para isso, são diálogos e é isso. Pode... Tá alto? Não pode? Não pode. mais afastar é mais afastante que eu não acho que eu não acho entendendo algumas coisas e a gente está voltando a algumas décadas passadas, mas de fato vamos pensar um pouco nisso através das figuras que eu vou passar nesses slides, tá? Pode passar. Gosto muito dessa frase. Pode passar. Pode passar. Bom, daí a gente vê essa figura é para a gente pensar mesmo como que poderia ser assim, tentar associar um pouco a AIDS naqueles tempos, né? Como uma bomba, como, enfim, né? Uma granada, não sei, na vida da pessoa. Pode passar. E esse caminho, né? Que a pessoa não sabia que caminho ela teria, né? É só para a gente refletir mesmo através dessas imagens a questão mesmo do ABV na vida, né? O resultado diagnóstico da vida de uma pessoa com o ABV. Esse impacto. Pode passar. E o aconselhamento que a Sandra vai falar, mas esse aconselhamento está indo do armário, né? Pode passar, por favor. Porque também a gente, existem pessoas, existem locais ainda trabalhando como uma espécie de aconselhamento que a gente sabe que ao invés de deixar a pessoa informada, esclarecida e sair dali, é... Pode passar, por favor. Com informação, esclarecimento, segurança do que ela está ouvindo, ela está aí e deixa assustada. Ainda temos profissionais trabalhando dessa forma. Componente do aconselhamento, né? Queixa principal do usuário, o apoio emocional, vou falar um pouquinho, a Sandra da sala de sustos. Informações sobre DST e HIV-AIDS, transmissão, prevenção e tratamento, avaliação de riscos, reflexões sobre valores, atitudes e condutas, incluindo planejamento de estratégias de redução de risco. Qualquer pergunta depois disso, vocês podem fazer para a Sandra? Claro, para mim. Casais sorodiscordantes, né? Que é convivendo com a diferença. Para quem não sabe, casais sorodiscordantes é uma pessoa que tem o vírus, tem uma sorologia reagente para HIV e o outro não. E assim, eu gosto de, eu quero poder falar para quem disse que hoje a gente tem um aumento muito grande das relações, tá? Dos casais de relacionamentos fixos, tanto heterossexuais como homoafetivos, crescendo muito essa relação que eu gosto que eu gosto mais de falar sobre o diferente do que sobre o discordante, tá? E as parcerias mesmo, as pessoas que estão nos encontros, se descobrindo com o HIV e o outro parceiro, não. Isso cada vez mais tem aumentado, assim, grandemente, tem sempre essas informações através de trabalhos de testagem e dos outros colegas e até mesmo vindo do IPEC. Pode passar. e as mudanças de comportamento, né? Que a gente trabalha o tempo todo para que isso aconteça apenas a informação. Pode passar. Pode passar. Isso daí, eu não sei se eu vou falar disso que a Sandra vai falar disso, né, Sandra, um pouquinho, né? Pode passar. E a janela imunológica que é uma das coisas que a gente mais é... trabalhar muito o que é janela imunológica. Se a pessoa está dentro dessa janela imunológica. Falou? Que... Falou? Porque a janela imunológica é... Muitas das vezes eu acho que, assim, eu como conciliadora eu vejo que isso tem uma grande importância no diagnóstico. Porque às vezes a gente acha que o pior diagnóstico é de fato reagente. Falar para a pessoa que ela está reagente para viver. Né? Mas o não estar reagente, que é o resultado não reagente, muitas vezes a pessoa está ganhando dessa janela imunológica, que é um período em que o teste ainda não detectou, mas essa pessoa já se infectou, está recente o teste não detectou e essa pessoa vai embora achando que não tem nada. Ou ela mantém um comportamento, né? De vulnerabilidade, de risco, ou qual ela hoje está na minha gente, mas bem futuramente ela provavelmente vai estar para o comportamento dela. Então, é uma questão muito importante que a gente trabalha dentro do aconselhamento. Pode, por favor, o próximo. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Porque a colega vai falar disso. Essa figura aí é bem estranha, né? Use camisinha, quem sabe onde mora o período. Bom, de alguma forma isso assusta e a gente que trabalha com o HLPE. Por isso as mudanças do aconselhamento, né? Sair do armário e ter uma linguagem mais atual e mais moderna porque a gente não pode ser ditador do uso do preservativo. A gente orienta, a gente informa, mas não podemos ditar que é um meio de proteção mais seguro e todo mundo tem que usar a camisinha porque algumas pessoas têm dificuldades mesmo de usar a camisinha, de aderir o preservativo e hoje também nós temos novas tecnologias de prevenção e também mesmo trabalhando com prevenção ou aconselhamento que seja, a gente não pode ditar, nunca é deixar de falar do preservativo que ele é o meio de proteção que não só para ver contra as outras dessas vezes e tal mas que a gente também não pode ser um ditador, né? E aí é uma figura bem assustadora que a gente põe, que eu coloco ali e que é essa imagem que muitas vezes as pessoas têm de estar dormindo, estar deitando, estar, enfim, tendo relações com o inimigo porque é um com o quê? É uma pessoa com perigo, né? A gente tem que é uma pessoa portando a resolvida e às vezes a pessoa nem sabe se ela tem o vício porque ela nunca fez o teste. É uma psicologia desconhecida. Pode passar. Encaminhamentos, isso tudo a gente pode falar depois no card capo mas pergunto para o testar. Pode passar. Pode passar. E os rótulos, né? A gente tem vários rótulos e a pessoa com o HIV muitas vezes ela por conta do preconceito até o próprio preconceito pessoal que essa pessoa tem ou a sociedade enfim ela fica do outro lado. O tempo todo ela quer dizer eu sou soropositivo ou qualquer coisa que ela tem ela acha que é por conta do HIV que é como se a vida dela morasse ela passa a ter um rótulo e sou soropositivo e daí em diante ela esquece que ela não é uma pessoa com dor de cabeça ou uma outra coisa que ela vai ter é o que ela teria também se ela não tivesse a meia dor. Mas essa pessoa se sente modulada e nós psicólogos nessa doação a gente tem muito o que desmistificar e trabalhar para poder também tentar diminuir ou até mesmo fazer com que essa pessoa elabore melhor esse diagnóstico na vida dela ela mesma não se mutuar e não se diferenciar porque ela tem um vírus. E a rede sexual também quando a gente fala de rede não só sexual mas a rede de um modo geral a gente vai falar disso no quadro quando ela vai falar disso porque são os encaminhamentos a dificuldade de tratamento e enfim toda essa dinâmica de tratar acaba sendo também uma rede junto não só a rede sexual. e aí a gente fica uma afirmação que não é bem uma afirmação mas a AIDS não é mais aquela será que não é? Eu acredito que não por conta do tratamento e por conta do avanço mas para muita gente para quem recebe de adenócio de AVP ainda tem e carrega tudo junto são desistíveis mas eu preconceito as dificuldades de tomar medicamento todos os dias então é para a gente repetir mesmo. Obrigada. A Sandra vai ficar com intimidade no aconselhamento que ela vai falar tá? Foi só para a gente ver algumas dificuldades e poder repetir e tentar fazer algumas analogias e associar algumas coisas das nossas próprias vidas ou dos nossos próprios capazes com a HIV ou não. Ok? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa conversar né? Mais do que a gente ficar falando atrapalmente hoje quero ser breve para a gente poder trocar uma ideia mesmo sobre o que as pessoas estão pensando e querem saber e discutir sobre elas. eu trabalho no SUS desde o centro desde o centro de comunidade desde o centro de saúde ainda e aí então eu quando estava a AIDS apareceu eu estava já trabalhando na mente que é desse lugar que eu vou falar de alguém que trabalha na saúde pública e que atende as pessoas com a HIV então eu vou procurar falar um pouquinho assim do que o psicólogo neste contexto pode contribuir e quais são os desafios do psicólogo nesse contexto a saúde pública em especial eu acho que não faz valor alguma coisa assim dos desafios atuais o quanto a gente avançou e a edilene também então eu sou do tempo que a gente não tinha nada o que fazer a pessoa tinha um diagnóstico de HIV não tinha remédio não tinha nada as pessoas preferiam não saber era realmente um um grão para todos para quem recebe o diagnóstico e para os profissionais de saúde também que era uma impotência geral e hoje nós temos muita coisa muita coisa hoje a gente tem mulheres mulheres com HIV homens com HIV tendo filhos sem HIV isso é o máximo do almoço tecnológico as pessoas nascendo com HIV pessoas que nascem com HIV hoje já são mães a Regina trabalha com muitos jovens enfim enfrentando muitas adversidades vai seguindo a vida como todo cidadão então assim eu posso dizer que temos muitos muitos avanços tecnológicos e nem tanto na mesma proporção avanços no sentido de desmistificar essa pandemia acho que a gente avançou menos na diminuição do preconceito menos na diminuição do estigma e não só da da população assim de um modo geral mas dentro dos próprios redes de saúde a gente ainda tem muita resistência de profissional de saúde para quebrar tem muitas barreiras no sentido de saúde que a gente precisa para passar embora tenhamos avançado muito tem essas questões da ordem subjetiva mesmo a gente avançou pouco então o papel do psicólogo é muito importante porque a gente trabalha com isso é claro que isso não é prelocativo só da psicologia é de qualquer profissional de saúde todo profissional de saúde que quer qualificar a sua prática tem que lidar também com os aspectos subjetivos né dos agravos né das coisas que as pessoas vivem eles não devem tratar de doenças devem tratar de pessoas então isso não é prerrogativo só do psicólogo mas nós que estamos no serviço nós que temos essa especificidade é uma é uma tarefa importante nossa é disseminar isso disseminar essa coisa vamos atender uma perspectiva da integralidade vamos olhar para os aspectos subjetivos né que todo o agravos a saúde tem especialmente a AIDS por todo esse peso por todo esse estilo né então este é o grande desafio o psicólogo dentro do serviço de saúde no contexto da AIDS ele tem que fomentar isso vamos olhar para as pessoas e não para o vírus e não para a doença e não para o uso ou não uso da camisa e não para os problemas mas para as pessoas como elas vivem a vida e o que elas podem fazer para se cuidar é essa que parece óbvio parece óbvio isso é uma coisa óbvia mas a gente tem que estar resgatando o tempo inteiro né são pessoas cada um com a sua história e que precisam ser olhadas para que a gente consiga ter adesão ao tratamento para que a gente consiga ajudá-las a reduzir os riscos que elas correm não sei se evitar para alguns talvez mas para outros para outros se reduzir um pouco já é grande coisa melhor que nada né então acho que isso é o desafio principal dos psicólogos na rede enfim eu vou falar um pouco mais sobre a questão do aconselhamento mas assim depois a gente fica aberto para conversar porque eu imagino que tem outras questões que talvez a gente não apresente aqui mas que vocês enfim queiram discutir tá bom?